Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Bom, estou trazendo aqui um segundo solfejo, certo? Para a gente praticar. O primeiro solfejo várias pessoas escreveram, disseram que conseguiram cantar. Esse segundo solfejo eu estou achando que ele ainda está mais fácil do que o primeiro, tá? Então depois eu queria que você deixasse aí no comentário, você que fez o primeiro, que está fazendo esse, se você achou esse mais tranquilo, certo? Vamos dar uma olhada aqui, e o importante é conseguir construir esse processo para solfejar, tá? Então vamos dar uma olhada no que é que tem aqui, e aí já já eu vou tocar aqui o acompanhamento para que você possa solfejar, depois eu vou tocar a melodia, vou solfejar a melodia, e aí a gente vai construindo essa intimidade com esse processo do solfejo, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa olhar realmente a armadura e identificar a nossa tonalidade. Novamente, a gente está aqui, sem nenhuma alteração na armadura, e aqui a harmonia também já entrega para a gente, que a gente está trabalhando na tonalidade de dó maior, e não na tonalidade de lá menor. Repara que a gente termina aqui no dózão com o acorde de dó maior, então, tonalidade de dó maior. E aí a gente pode perceber também que como não há alteração aqui dentro do nosso solfejo, aqui pelo meio do solfejo, a gente pode concluir com certeza, com certeza absoluta, que todas as notas aqui fazem parte da escala de dó maior. Então, é por isso que eu digo também que é sempre importante que se você pratica, se você canta uma escala maior, você, na verdade, também está desenvolvendo essa ideia aqui, tá? Então, a primeira coisa é identificar a tonalidade e a clave que a gente está trabalhando. Clave de sol, tonalidade de dó maior, tá? Beleza. E agora a gente vai ver aqui que a gente está num compasso ternário simples. No solfejo 1, a gente estava num compasso quaternário simples. Agora a gente está aqui num compasso ternário simples. Mas qual é a diferença? A diferença é que a gente vai ter três tempos dentro de um compasso, e aí o compasso acaba. Aqui eu tenho a mínima pontuada, né? Que é o equivalente aos três tempos que a gente precisa para preencher o compasso. E é justamente isso. E daqui a gente também conclui que o nosso ritmo é muito simples, né? A gente vai ter... Pausa, pausa, pausa. E aí vem basicamente a mesma ideia aqui. Sendo que aqui no final surgem duas colcheias para terminar. Coisa bem tranquila. E aí então, o próximo passo que a gente pode fazer também é analisar os saltos. Se a gente tem salto, se a gente tem muito grau conjunto. Tudo isso a gente faz antes de fato de a gente cantar. Então repara, grau conjunto, grau conjunto e saltou. Carlinhos, que salto é esse aqui? É interessante se você já pensa naquela ideia dos graus que eu não vou me aprofundar nela agora é que se você já percebe que você vai saltar aqui do terceiro grau e vir para sensível e aqui novamente você vai saltar do terceiro grau e vai vir para o quinto grau basicamente muito grau conjunto e eventualmente uns saltos assim que se repetem o que eu vou fazer então? já fiz essa análise prévia aí com você e eu agora vou tocar essa harmonia eu quero agora que você tente cantar eu vou tocar então aqui o nosso acorde de dó maior já estou entregando aqui a primeira nota voz feminina vai cantar desse dó aqui voz masculina vai cantar daqui vamos ver? lembrando que o compasso é ternário e agora eu só vou tocar o acompanhamento vai lá, tenta aí um, dois, três e aí e aí e aí Legal, né? O que é que eu quero agora? Quero que você deixe aí, escrito aí nos comentários, se você conseguiu já solfejar nessa primeira leitura aqui, onde eu toquei apenas a harmonia. Se você já conseguiu cantar isso aí, massa! Apesar de não ser um solfejo muito difícil, você tá de parabéns, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou dar uma solfejada aqui e depois eu vou tocar a melodia, porque aí você vai praticando também, tá? Lembrando que na hora de você solfejar, você pode solfejar cantando o nome das notas, cantando os graus, como você achar melhor, como você se sentir mais confortável, beleza? Já já eu falo também um pouquinho sobre o aspecto harmônico que eu usei aqui. Eu usei uma ideia que parece um pouco com a ideia do vídeo anterior. E aí, pra você que tá percebendo a harmonia, você já fica ligado nisso aí também. Vamos ver? Então eu agora vou cantar aqui, eu vou solfejar aqui, hein? Vambora! Um, dois, três... Um, dois, três... E aí, dois, três... Lá sofa me re, do re Do re, me sim Do re, me sou Lá sofa me re, do re, do Legal, né? Legal. Como eu falei, não é nada complexo, certo? Em termos de saltos, uma vez que a gente esteja acostumado com essa ideia Um, dois, três, cinco, sete Três, sete Três, cinco Uma vez que a gente acostuma com isso, vai ficando mais tranquilo pra gente fazer, certo? E eu agora vou tocar a harmonia aqui e vou tocar a melodia também Então vamos ver se você consegue já, a gente já deu uma lida aqui Vamos ver se você consegue cantar agora ouvindo a melodia junto com a harmonia Prepara aí O dó tá aqui Voz feminina vai começar aqui Voz masculina vai começar aqui no grave Vamos ver Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Legal, né? Legal, né? Repara o que eu vou falar aqui sobre a questão da harmonização No vídeo anterior eu fiz uma ideia semelhante Então repara aqui, ó, no início da minha primeira frase eu fiz dó, sol e dó Dó maior, sol maior e dó maior Repara Quinto grau e eu voltei pro meu primeiro grau Agora repara aqui no início da segunda frase o que é que eu fiz? Eu fiz um dó maior, um sol maior e depois um lá menor Tá? Então repara como muda aqui essa ideia Muito embora a melodia seja igual, tanto na primeira como na segunda Então repara Dó maior, sol maior e agora o sexto grau Ó Certo? Esse é o lá menor, é o sexto grau E depois, nesse segundo caso aí, na segunda frase, eu ainda fui Pra um mi menor Certo? Bem legal, né? Maravilha É... Eu espero estar contribuindo realmente pra... Eu vou tocar ainda mais uma vez Eu espero realmente estar contribuindo, né? Pra que as pessoas possam solfejar Cada vez mais, né? Tanto contribuindo com material de qualidade É... Como também com informações Eu espero que as pessoas estejam aprendendo, conseguindo aprender E pra gente é legal se você deixa aí comentários Se você fala Maestro, eu tô conseguindo solfejar Maestro, eu solfejei logo na primeira vez Maestro, eu só consegui depois que eu ouvi a melodia direitinho Lembra que é um processo, tá? Se você ainda não tá conseguindo fazer isso muito bem De forma muito fluente Continua praticando Eu vou fazer vários ainda aqui, tá? E a ideia é justamente atingir o máximo de pessoas Então se você é novo no canal Se você tá chegando agora E consegue compartilhar isso aí Esse vídeo Essas informações É bem legal Porque várias pessoas passam a ter A possibilidade de solfejar E isso reduz um pouco a lacuna Que existe no ensino de música básico no Brasil As pessoas simplesmente não conseguem fazer isso aqui Com muita propriedade Então se você tá conseguindo fazer Muito bem, parabéns E se você ainda não tá conseguindo fazer Continua praticando E ajuda a divulgar esse conteúdo Pra que outras pessoas possam fazer também O link pra essa partitura Tá aqui na descrição do vídeo Tá? Então se você quiser imprimir Se você quiser imprimir o Solfejo 1 também Sempre na descrição do vídeo Você vai ter O link pra poder baixar Imprimir Praticar e tudo mais Certo? Então O link pra essa partitura Você encontra aqui na descrição do vídeo E eu vou tocar mais uma vez aqui Pra que você possa Praticar Uma última vez aqui E claro Se quiser voltar Tá tudo certo Vamos ver Um Olha o Dó aqui Dó Dó Vamos lá Um Dois Três Dóis Amém. Beleza, é isso aí. Brigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Deixa o like aí também se você curtiu e aproveita para se inscrever no canal que ajuda muito a gente. Valeu, brigadão, até mais.